Essa história se passou, foi lá por Minas Gerais E uma família pobre, mas unida até demais Trabalhava no garimpo, enfrentando a dura vida Mas tinha muita coragem, não se dava por vencida Para frente é que se vai, com coragem já se dizia Nessa vida de garimpeiro, eu hei de vencer um dia De repente ele encontrou, um diamante valioso E foi que daí pra frente, seu caminho ficou penoso Começou para a família, a grande perseguição Tudo que acontecia, o culpado era o João Não passava de paz cidade, nem se dama importante Era grande a confusão, só por causa do diamante João Coraz era tirado, perigoso, mas batosa Preparou seus companheiros, enfrentando aquela luta E dizendo que neste mundo, só venci quem tem razão Terminou, pois vinha a história, e ninguém venceu o João Tchau 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 Tchau